Amei muito, SKS e SKS, na próxima vez trola falando com alguém no celular dizendo que tá com droga e deixa tua mãe ouvir Alô mano, tô colando aí daqui a pouco, tô com uns do verde aqui, tô com umas droguinhas boas aqui pra nós mano Tem umas coisas boas pra te vender aqui e também tô com umas coisas pra gente fumar junto aqui mano Mas daqui a pouco a gente conversa com que minha mãe tá ali na sala pra lá, tá ligado? Não, tô na sala não, tô aqui O que que você tá falando né Vitor? O que? O que que você tá falando aí? O que? No telefone Meu coração velho Hã? Que porra você tá falando? Falando com meu amigo aqui cara, tô vendendo coisa pra ele, sabe de como é que é né? Quarentena tá difícil, sem trabalho, tem que sustentar de um igual algum jeito né Tá vendendo o que? Vendendo droga Pra que vendendo droga né Vitor? Hã? Pra ganhar dinheiro? Não tá vendendo coisa pra cadeia, sua boca peta Que por isso? Tá usando droga, tá vendendo droga velho Tá vendendo droga e usando também Tu tá maluco? Maluco por quê? Pera aí mãe, pera aí que minha mãe tá maluca aqui Que maluco, que maluco o que? Ai, é que maluco Tu não me estressa não é você, eu tô de taco cheio com essas loucuras tuas Que loucura meu? Falando essas merda, que merda é essa? Me fala uns negocinhos desse lá Desse lá, quer ver quem é? Não, calaria, não vai ver quem é Não pode ver Ué, porque eu te quero de pau Tu não é nem doido Você me tem com essas coisas ruins Outro vai querer o quê? Irar uma coisa ruim depois de velho E você me mandou uns co... Não, 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 não Ahn? Merda é essa, cara Tu não ganha louco Desse ideia de fazer um negócio desse Tô só vendendo, pô Vai vender pro goleiro na esquina Precisa vender porcaria de droga? Não, droga dá mais dinheiro que cobre Tu não me irrita Não me irrita não, tá? Ei Queres comprar de discursos Para 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 de falar merda Dá seu telefone Dá seu telefone Trola teu pai, por favor Já trollei meu pai uma vez E não deu muito boa Mas bora lá Diga só, rapaziada Esse é o efeito Nossa, mano Vai dar muita merda Vou tomar numa surra Rapaziada, meu pai tá saindo do banho agora Meu Deus Tô ferrado Ô mãe Manda o pai vir aqui que eu fiz cagada Chega aí, preciso falar contigo O que que deu? Olha ele que deu na TV Caraca, velho O que que tu fez, cara? Fui matar o pernilongo Joguei o chinelo e Viu o pau Cara, como é que tu vai matar o pernilongo na televisão, velho? Tá viajando, cara? Ah, eu achei que não ia dar nada Cara, cara Basca a televisão, velho Cara, deixa tua mãe ver Agora tu vai ficar sem televisão pra te aprender Não dá nada Com o meu do pernilongo Ah, compre sim Vai, vai ralar, meu filho Vai ralar a orelha Meu Deus, cara A hora que eu tomo isso bem, eu não tenho nem ver o outro que vai dar E prepara E prepara E o pau vai pegar Meu Deus, cara O que que ele fez com a televisão, cara? Ué, seu filho da puta Ui A hora que a tua mãe vê isso aí, ó Tá ferrado, cara Aí tu, olha Olha o que tu fez, cara Como é que tu vai me matar uma porra do pernilongo Numa televisão dessa daí, cara? Isso aí é só tocar, já quebra, cara Ele tava voando, fazendo desunar Ah, voando, vai voar É pra cabeça A hora que a tua mãe vê essa porra aí, ó Tu vai ver só Deixa tua mãe ver Ô, pai, se ele vier te perguntar uma coisa Que quebrou o cano lá do banheiro? Que cano, cara? Trollou teu pai Finge que enfiou o dedo dele no teu cara Vou fazer com meu pai aqui o desafio do toque Ele vai tocar em alguma parte do meu corpo E vai ter que descobrir o que que é Aí, pai, dá tua mãe Que posta é essa, cara? Ouvido Não Ai Ai Que nojo É o nariz É o nariz Que nojeira É Ah, é o próximo Algo próximo Dá outro dedo Porque isso aqui já tá sujo Ai Ouvido É, acertou Mais um, mais um A hora que tu vai botar esse dedo, Zé Moella É isso É a mão É a mão É essa parte Que que eu não sei o nome A linha do braço É o último, tá, pai? Devagar, paizinho Ai Ai Que merda essa Filha da puta Neto Também, pro filho, bota o toque, essa merda aí Caga meu dedo, todo esse palhaço Olha aí, ó, o que que ele fez com meu dedo Dá uma cheiradinha aí, cara Quem manda? Rapaziada, eu vou trollar minha mãe agora Não façam isso em casa Eu vou dar em cima dela Rapaziada, eu vou fazer uma serenata pra ti Fih, vai a serenata Pode cantar uma serenata Cantar uma música pode, vai a serenata, por quê? Vai com uma mulher, vai, a serenata pra ela Vou dar uma serenata pra ti Vai, vai, vai A linha pra cima Deixa eu te levar pra Barcelona Vem, vem aqui mostrar como funciona o valor Não, esquece Ah, aqui não tem dinheiro não, ela Esquece Sai, fugueta Você sou Ai, filho, não vou Louco Gostou? Então clica em gostei E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho Pra receber notificações sobre as mais variadas aleatoriedades que eu venha a postar nesse canal futuramente E compartilhar também é bom E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho